Flávio Silva Divulgação, a A que toca de tudo pra você Coração, é Gilson Santos Diz que estava tão bem, que nem lembrava mais de mim Diz não me ligues mais, falar contigo errei pra mim Falou pra mim, não me procures mais Vai viver sua vida e me deixa em paz Que encontrou o seu caminho Estou sabendo é que está sofrendo Que está arrependido, é o coração doendo Sofre mais, não vem me procurar Pede pra ela voltar Não, 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 não foi o que me disse Pede pra ela voltar Não, 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 não foi o que me disse Diz que estava tão bem, que nem lembrava mais de mim Diz não me ligues mais, falar contigo errei pra mim Falou pra mim, não me procures mais Vai viver sua vida e me deixa em paz Que encontrou o seu caminho Estou sabendo é que está sofrendo Que está arrependido, é o coração doendo Sofre mais, não, 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 não foi o que me disse Pede pra ela voltar Não, 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 não foi o que me disse Pede pra ela voltar Não, 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 não foi o que me disse É que pra ela voltar, não, 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 foi o que disse Olhe os meus olhos, vejo estar chorando Eu estou sofrendo, por causa de você Não estou fingindo, estou te querendo Eu acho que é amor, que sinto por você Fico tão feliz quando está por perto Se não vejo você, pra mim nada dá certo Preciso de você, sentir o seu calor De pressa me dar seu amor Estou apaixonado, eu escolhi você pra ficar do meu lado Por toda minha vida eu vou ser seu amado A gente só precisa é se acertar Estou apaixonado, não venha me dizer que sou o cara errado Sou louco por você, amar não é pecado Não dá pra viver bem sem ter você aqui Pra mim Gilson Santos Não estou fingindo, estou te querendo Eu acho que é amor, que sinto por você Fico tão feliz quando está por perto Se não vejo você, pra mim nada dá certo Preciso de você, preciso de você Preciso de você, sentir o seu calor A gente só precisa é se acertar Estou apaixonado, não venha me dizer que sou o cara errado Sou louco por você, amar não é pecado Não dá pra viver bem sem ter você aqui Estou apaixonado, não venha me dizer que sou o cara errado Sou louco por você, amar não é pecado Não dá pra viver bem sem ter você aqui Estou apaixonado, não venha me dizer que sou o cara errado Sou louco por você, amar não é pecado Não dá pra viver bem sem ter você aqui Pra mim Gilson Santos Coração de mãe não se engana Cê não gosta de mim Sua mãe já me ama Siga os conselhos que ela te deu Aceita meu amor Eu sempre serei ser Acorda pra vida que eu tô te querendo Bebendo e sofrendo na mesa do bar A coroa é esperta e ela tá certa por me aceitar Eu tô te querendo, bebendo e sofrendo E fico tossendo pra gente ficar Só falta você pra gente se amar Laia, laia Só falta você pra gente se amar Laia, laia Coração de mãe não se engana Cê não gosta de mim Sua mãe já me ama Siga os conselhos que ela te deu Aceita o meu amor Eu sempre serei ser Acorda pra vida que eu tô te querendo Bebendo e sofrendo na mesa do bar A coroa é esperta e ela tá certa por me aceitar Eu tô te querendo, bebendo e sofrendo E fico tossendo pra gente ficar Só falta você pra gente se amar Acorda pra vida que eu tô te querendo Acorda pra vida que eu tô te querendo Bebendo e sofrendo na mesa do bar A coroa é esperta e ela tá certa por me aceitar Eu tô te querendo, bebendo e sofrendo E fico tossendo pra gente ficar Só falta você pra gente se amar Lá, 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 só falta você pra gente se amar Lá, 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 só falta você pra gente se amar Eu preciso ter você outra vez Fazer tudo que a gente fez E um pouco mais ter você Mata a minha vontade de te amar Ter você em meus braços te abraçar Eu quero tudo outra vez No coração ninguém pode mandar A paixão vem, não dá pra evitar Quando a gente se encontra o coração dispara E o olhar não consegue mudar a direção O sentimento é forte, não dá pra aguentar Que a gente se entrega e faz tudo sem pensar É caso complicado, mas rola paixão E o amor proibido, cheio de tesão Nós dois não tem jeito, não Não dá pra assumir, porque não tem perdão No amor proibido, ninguém tem razão Nós dois não tem jeito, não Mas ouço a voz do coração No coração ninguém pode mandar A paixão vem, não dá pra evitar Quando a gente se encontra o coração dispara E o olhar não consegue mudar a direção O sentimento é forte, não dá pra aguentar Que a gente se entrega e faz tudo sem pensar É caso complicado, mas rola paixão No amor proibido, não dá pra assumir, porque não tem perdão No amor proibido, ninguém tem razão Nós dois não tem jeito, não É caso complicado, mas rola paixão Não dá pra assumir, não dá pra assumir, porque não tem perdão No amor proibido, ninguém tem razão Nós dois não tem jeito, não Mas ouço a voz do coração Não dá pra assumir, não dá pra assumir, porque não tem perdão Não dá pra assumir, não dá pra assumir, porque não tem perdão Não faz sentido, você elogie de mim Sei que me ama, sei que gosta de mim Saiba que eu também te quero amor Gosto muito de você Quero te dar o meu amor Quero te dar o meu prazer Porque não vem agora me ver E vamos parar de sofrer e ser feliz Eu gosto de você, você de mim E o nosso amor não vai ter fim Te amo demais Porque não vem agora me ver E vamos parar de sofrer e ser feliz Eu gosto de você, você de mim E o nosso amor não vai ter fim Te amo demais Saiba que eu também te quero amor Eu gosto muito de você, eu gosto muito de você Quero te dar o meu amor Eu quero te dar o meu prazer Porque não vem agora me ver Porque não vem agora me ver E vamos parar de sofrer e ser feliz Eu gosto de você, você de mim E o nosso amor não vai ter fim Te amo demais Porque não vem agora me ver E vamos parar de sofrer e ser feliz Eu gosto de você, você de mim E o nosso amor não vai ter fim Te amo demais Te amo demais Te amo demais Com surpresa eu vi você dizer pra mim Que pretende ir embora Pra nunca mais voltar E agora vai em busca desse novo amor Que conheceu lá fora Só veio me avisar Eu te vejo lá na frente se dizendo Arrependida me pedindo pra voltar Que perdeu, jogou num lixo nosso amor E no travesseiro o perfume que ficou Perdi eu e não vai chorar Depois arrependida me pedindo pra voltar Perdi eu e segue a sua vida O nosso show acaba A cortina fecha Terminou Tô te vendo lá na frente se dizendo Arrependida me pedindo pra voltar Arrependida me pedindo pra voltar A cortina fecha Perdi eu e segue a sua vida Perdi eu e não vai chorar Depois arrependida me pedindo pra voltar Perdi eu e segue a sua vida O nosso show acaba A cortina fecha A cortina fecha Terminou Não, não posso aceitar Não quero tentar Eu não quero sofrer mais Fingiu me amar Que nunca me amou Que nunca me amou Depois de tanto tempo Vem me pedir pra voltar Diz que se arrepender Diz que se arrependeu Que seu grande amor sou eu E que quer tentar Mais uma vez Falei que ia pagar Falei que ia sofrer E a se arrepender E a se arrepender E voltar Não, não posso aceitar Não quero tentar Eu não quero sofrer mais Vai, que é tarde demais Pra voltar Pra voltar Atrás Se você não teve amor Não tem jeito não Falei que ia pagar Falei que ia sofrer Que ia se arrepender E voltar Não, não posso aceitar Não quero tentar Eu não quero sofrer mais Vai, que é tarde demais Vai, que é tarde demais Pra voltar Pra voltar Atrás De você não teve amor Eu não te quero mais Não posso aceitar Não quero tentar Eu não quero sofrer mais Vai, que é tarde demais Vai, que é tarde demais Pra voltar Atrás De você não teve amor Não tem mais jeito É tarde demais Não tem mais jeito O nosso amor Mudou Demais Não tem mais Não tem mais Não tem mais Como o sol O tempo faz Veja o sol O dia amanhecer Eu não me vejo Eu não me vejo sem você Dia e noite Dia e noite Noite e dia Noite e dia Vivi momentos com você Te amar é meu maior prazer Eu viajei no calor do seu corpo E me apaixonei E me apaixonei Vivo sonhando com teus beijos Meu desejo Meu desejo é você Eu não me vejo sem você Dia e noite Noite e dia Noite e dia Vivi momentos com você Te amar é meu maior prazer Eu não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Dia e noite Noite e dia Vivi momentos com você Te amar é meu maior prazer Eu não me vejo sem você Dia e noite Noite e dia Vivi momentos com você Te amar é meu maior prazer Eu não me vejo sem você Dia e noite Noite e dia Vivi momentos com você Te amar é meu maior prazer Eu não me vejo sem você Dia e noite Noite e dia Vivi momentos com você Te amar é meu maior prazer Quando fecho os olhos penso logo em você Vejo o nosso amor O meu coração dispara quando chama o seu nome Eu te procuro e você se esconde E logo vai anoitecer Eu vou pedir o teu abraço e não posso ter Apaixonado por você Nosso filme de amor e de atriz é você Por que deixou o meu coração sofrer e enganou um coração de amor louco por você Por que deixou o meu coração sofrer e enganou um coração de amor louco por você Eu te amo 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 Oh baby Oh baby Eu te amo Eu te amo Eu te amo